E pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida e hoje se unindo a nossa torcida, os torcedores de todo o Brasil. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu! Oswaldo. Domina, para, olha. O toque de caixa. Gol! Gol! Encontrou o caminho do gol! Gol aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. A base do chutão agora. Vai vencendo por 1 a 0. A tentativa na área Abriu o jogo O jogo é muito bom A bola não para Tenta colocar na frente Gustavo Gomes Lucas Lima Fez a falta A falta está marcada A falta está marcada A defesa do goleirão O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance Lucas Lima Prefere o toque O torcedor que deu cruzamento Pode até Bateu para o gol Gustavo Gomes Aperta na marcação Gabriel Abre o jogo aqui do outro lado O jogo é muito bom A bola não para O toque de cabeça Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Lucas Lima Tentativa à frente William Osvaldo Lançamento feito Coloca a bola pela linha de funda Tiro de meta Felipe Melo E agora a pinta Final Com o primeiro tempo Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo 1 a 0 O jogo certamente vai ficar bem mais aberto Que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Gustavo Gomes A tentativa na área Lucas Lima Vai roubar essa bola Ótimo passe Vai pintar no cruzamento É bom lance Boa bola Aperta aqui na direita Vai sair do pisamento Bola perigosa Aperta na marcação Vai se aventurando Lá pela esquerda No campo de ataque E o cartão amarelo Simão Bem aplicado Impediu o jogador Impediu o jogador de prosseguir na jogada Chama responsabilidade Chama responsabilidade A falta está marcada Tinha alguém em cima dele Fez a falta A falta está marcada Ramírez Ramírez William Ramírez Marcos Rocha Ramírez Está em busca do empate Ele está ali quietinho Quase não toca na bola Ele é perigosíssimo Está lá o fio Não é que fala nada Ele só se desegou Para se perder Gustavo Gomes Parece que está faltando A vontade de empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque O cara estava pregado Em campo Não tinha mais como Continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que propriamente Técnica ou tática Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Com lance de tutorial Ele dominou Olhou Botou a bola onde queria Ótima bola Ótima bola Não é assim A defesa do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade O toque de cabeça Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Aqui no SBT Forte abraço pra você Ótimo final de noite E olha aqui no SBT E olha aqui no SBT